Oi queridos e queridas, hoje eu vou falar com vocês sobre os segredos da farinha de banana verde uma aliada da saúde. A farinha de banana verde tem sido cada vez mais reconhecida como um ingrediente funcional oferecendo uma série de benefícios para a nossa saúde. Originária das regiões tropicais essa farinha é rica em amido resistente, fibras, vitaminas e minerais essenciais. Vamos nesse vídeo explorar os principais usos e vantagens desse super alimento. Benefícios da farinha de banana verde Número 1, controle do peso. A farinha de banana verde é um aliado na perda de peso graças ao seu alto teor de fibras que promove a saciedade e regula o apetite. Número 2, melhora da digestão. As fibras presentes na farinha de banana verde auxiliam na saúde digestiva, prevenindo constipação e promovendo o bom funcionamento do intestino. Número 3, controle da glicose. O amido resistente presente na farinha de banana verde ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, sendo benéfico para o diabético. Número 4, saúde do coração. Ela também contribui para a redução do colesterol LDL, protegendo o coração contra doenças doenças cardiovasculares. Número 5, fortalecimento do sistema imunológico. Rica em vitaminas como vitamina C e vitaminas do complexo B, a farinha de banana verde fortalece o sistema imunológico. Número 6, regulação do intestino. As fibras solúveis e insolúveis da farinha de banana verde ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo problemas como a síndrome do intestino irritável. Agora eu vou falar para vocês como incorporar a banana verde na sua alimentação. Você pode adicionar a farinha de banana verde em smoothies, em shakes, para dar um toque nutritivo. Utilize a farinha de banana verde como ingrediente em receita de pães, bolos e panquecas. Misture a farinha de banana verde em sopas e molhos para espessar e enriquecer o valor nutricional. Polvilhe sobre saladas, iogurtes ou frutas para aumentar a fibra e os nutrientes da refeição. A farinha de banana verde é um verdadeiro tesouro nutricional, que pode ser facilmente incorporado à sua dieta diária. Com seus benefícios para a saúde, desde o controle do peso até a melhoria da digestão e fortalecimento do sistema imunológico, ela é uma escolha inteligente para promover um estilo de vida mais saudável. Experimente incluir a farinha de banana verde em suas refeições e desfrute dos seus inúmeros benefícios para o bem-estar geral. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço de onde você pode adquirir a sua farinha de banana verde. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau!